O DJ que é o primeiro a dança que é bom demais Ha 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 Vem se é na batida Vai dançar Vai pra ali ó Vai agora dança Vai 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 descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Descendo, desceu Descendo, desceu Descendo Vai таких Assim, olha Assim Olha, então tá rep TM Tchau, tchau.